A Igreja Universal faz, neste domingo em São Paulo, palestras para atender dependentes químicos e os familiares. No ano passado, o programa social Vício Tem Cura ajudou mais de mil brasileiros a abandonarem o uso de álcool e de drogas. Vídeos mostram guardas municipais revistando frequentadores da Cracolândia em busca de drogas, armas e cachimbos. Desde que os usuários se espalharam pela região central de São Paulo, a Polícia Civil tem realizado operações. A presença de usuários em ruas e avenidas da capital paulista expõe um problema que se agravou durante a pandemia, o aumento no número de dependentes químicos. Somente no ano passado, 275 milhões de pessoas passaram a consumir drogas no mundo, sendo que 36 milhões acabaram morrendo em decorrência do uso de entorpecentes. Aqui no Brasil, o SUS teve um aumento de 54% no número de atendimentos a dependentes químicos, quando se comparado com dados pré-pandemia. Um uísque e você tomar um suco de laranja. Daniel foi usuário de drogas durante 10 anos. O que começou como curtição na adolescência, acabou levando ele e amigos para a dependência. Eu não tenho alegria em falar nisso, eu falo isso com tristeza, que foi dois amigos meus que nunca usaram droga e eu ensinei eles a usar droga. Eu não me orgulho disso. O produtor gráfico afirma que chegou a traficar para continuar consumindo drogas. Quando eu percebi que eu estava usando muito cocaína, que meu nariz estava ficando estranho, eu já não estava respirando direito e eu estava dependendo daquilo, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Eu comecei a perceber dentro de mim que eu estava me tornando um viciado. A saída para Daniel e para outros que estavam na mesma situação que ele foi frequentar as palestras do Agora é a Minha Vez, organizadas pela Igreja Universal. As reuniões são parte do programa social Vício tem Cura e ajudam dependentes e os familiares na luta contra as drogas. Na clínica, a mãe, a família não pode se internar pelo viciado, mas nesse tratamento a mãe pode vir participar representando o familiar, a esposa pode vir representando o marido, o avô, a avó pode vir representando os netos, os filhos podem virem representando os pais, porque essa metodologia nós temos tanto para o usuário, para o adicto, como também para toda a família. São oito anos de trabalho com os usuários. Só no ano passado, as palestras ajudaram mil e cem dependentes a largarem as drogas. As reuniões acontecem aos domingos. A próxima já é amanhã, em dois horários, três e seis da tarde, na Igreja Universal, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Vício é uma força que domina a mente. Quando ela descobre contra o que e contra quem lutar, então, pô, peraí, realmente vício tem cura. Existe algo melhor, existe um prazer maior do que esse, que se essa pessoa provar, ela não vai ter dificuldade de deixar o vício.